Aleluia Pois eu sei, pois eu sei Há um lugar que me espera Estrangeiro eu sou O meu lar é o céu Meu Jesus, vem buscar a sua noiva Se você é noiva, então diga Ele virá no piscar de olhar E quem estiver pronto com Ele irá Na sua glória Enche o peito pra dizer Ele vem Ele vem Não há mais tristeza, não há mais temor Junto com os anjos cantarem Eu vou Dignar o Cordeiro que se entregou Ele vem Ele vem Exalte aquele que vem Jesus Eu não vou me apegar Eu não vou me apegar Com as coisas aqui Pois eu sei Eu não vou me apegar Eu não vou me apegar Meu Jesus Não há mais tristeza, não há mais temor Junto com os anjos cantarem Eu não vou me apegar 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 Então vem Então vem Ele virá no piscar de olhar E quem estiver pronto com os anjos cantarem E quem estiver pronto com Ele irá Na sua glória Levantamos nossas vozes Ele vem Ele vem Ele vem Não há mais tristeza, não há mais temor Não, 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 não Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele virá no piscar De olhar Na sua glória Com Ele morar Ele vem Não há mais tristeza, não há mais temor Não há mais tristeza, não há mais temor Junto com os anjos cantaremos Diga o Cordeiro que sempre entrou Ele vem Ele vem Diga, Tu és Tu és Senhor O nosso Deus Diga, Tu és De receber Então vem Então vem Então vem Somente Tu és Tu és Senhor O nosso Deus Diga, Tu és De receber Vamos clamar Então vem Exalti aquele que vem Aquele que vem Aquele que vem Vamos clamar O nosso Deus Aquele que vem